Sextou! Hoje é dia de tomar café na casa de alguém que participa do quadro Vem Tomar Café Comigo! E a nossa equipe foi até Cariacica conhecer a Luciene da Silva que participa do quadro Vem Tomar Café Comigo e hoje o Café Com Ela. Nela, hein? Um beijo, Luciene! Tudo tá te mandando um beijo, dona Luciene! Outro pra você, Dudu! Todos os dias eu vejo você e quero tomar café com você. Hoje foi meu dia. É, verdade! Mas não foi muito dia, né? Porque ela queria tomar café com você, mas só deu pra vir eu mesma, entendeu? Então ela vai ter que tomar café comigo mesmo. Mas você me representa! Mas tá bom, eu serve também? Sim, com certeza! Viu, eu tô servindo também, Dudu, então tá tudo certo. Dona Luciene é moradora aqui do bairro Itapemirim. Ela é chique, Dudu, ela é chefe de buffet de churrasco, olha que chiqueza! Ah, é? Graças a Deus, muito! E na próxima nós vamos fazer um almoço com o Dudu, ela faz um churrasco pra gente. Sim, faço sim, com certeza! Maravilha! Mas fala pra mim, tem muito tempo que a senhora assiste a gente no Espírito Santo no ar? Sim, muito tempo! O que a senhora mais gosta do programa? O programa do Dudu, né? Vem tomar café comigo e o balanço geral de meio-dia no almoço. Ela gosta do Michel também, tá vendo? Ela assiste a programação toda! Sim, com certeza! Michel gosta muito de assistir o programa dele também. A senhora manda vídeo pra gente sempre, quando tá tomando um cafezinho? Só sai depois de assistir a gente? Sim, mando! Mando sim, eu sempre mandei. Só que eles falam dos outros, mas não falam de mim! Ah, ficou um protesto aqui, hein, pessoal da produção aí. Acasso, responsabilidade sua, é tudo culpa de Acasso, não é minha. Acasso, Acasso é o culpado porque é o Acasso que recebe os vídeos. Culpa de Acasso. É o Acasso que faz a triagem dos vídeos, então Acasso que é o culpado. Ela falou que ela manda aqui o vídeozinho com a xicrinha dela e nada, tudo culpa do Acasso, Dona Luciana, tudo culpa de Acasso. Mas aí a gente perdoa que Duda agora, né, marcou pra gente vir aqui tomar café com a senhora. Peraí, dá licença que eu vou servir um café pra ela, tá? Foi ela que fez, então eu vou servi-la, peraí. É isso aí, vão servir. É isso aí, ela merece, ela merece o café. Olha que bonito. A doceira que recebe a nossa equipe hoje, semana que vem, pode ser você. E manda o seu vídeo aí pra gente, quem sabe a gente não vai até a sua casa fazer ao vivo. Olha que delícia, gente. Não tem bebida melhor que essa não, né? Olha que bebida deliciosa. Eu adoro. Fala, Dona Luciana Cui. Vem, Dudu, vem tomar café comigo, vem. Olha a mesa como está, ó. Você perdeu, você não veio, viu? Olha que mesa bonita, gente. Tem pão doce, tem pão de queijo, tem rosquinha, tem bolinho de quê? Bolinho, caçarola, pãozinho, presunto, pão doce comum. É, gente, tô bem servida, tá? Vocês prestem atenção no trem desse. Tá feliz que a gente tá aqui? Sim, muito, muito. Estou amando. É um jeitinho da gente estar perto, pertinho mesmo, né? Com certeza. Hoje a minha irmã também, Dudu, está assistindo nós lá de BH. Ela também não perde o seu programa. Olha, Dudu, como é que é o nome da sua irmã? Parecida. Dona Parecida, lá de BH. Um beijo, vamos dar um beijo pra ela. Beijo, irmã, te amo. Vendo a audiência qualificada lá de Belo Horizonte. Eu agora vou deixar você aí, Dudu, com água na boca, porque eu vou tomar café, tá? É, eu acho injusto, eu acho injusto esse quadro, vem tomar café comigo. É, vem tomar café comigo, mas eu nunca vou. Só os repórteros que vão. Aí os repórteros se deliciam. Não, a Suelen trouxe, a Suelen outro dia trouxe. Trouxe um bolo pra mim. Mas aqui, ó, vai comer tudo. Vai trazer nada, pelo jeito. Tá bom. Tá bom.